Hoje eu vou falar para você uma curiosidade, ou talvez algo que lhe interesse bastante, que é saber como se organiza, como é a hierarquia da igreja, o que significam esses títulos. E de forma muito simples, como eu sempre gosto de falar, você vai perceber que realmente não é complicado. Eu sou padre, acima de mim na hierarquia existe o senhor bispo e depois do bispo o papa. Pronto, acabou. A hierarquia, até chegar ao papa, entre mim e o santo padre, o papa, existe apenas uma ordem, que é o senhor bispo. E você deve estar agora me questionando, não padre, está errado, porque existem inúmeras nomenclaturas, e o cardeal, e os cônegos, e os monsenhores, e os freis, como é que é isso? A hierarquia da igreja está configurada no sacramento da ordem. O sacramento da ordem se divide em três graus. O primeiro grau do sacramento da ordem, que não imprime o sacerdócio, é o grau do diaconato. Então, o diácono, ele é um colaborador da ordem sacerdotal, embora ele não seja sacerdote, mas ele já participa da hierarquia da igreja. Agora eu vou chegar nessas outras nomenclaturas. Então, o cardeal, o monsenhor, o cônego, são títulos de funções. Na verdade, muitas vezes títulos de honra. Por exemplo, o que é que o monsenhor é mais do que o padre? Então, o que é que o padre pode ser? O padre pode ser um monsenhor ou um cônego, sendo mais simples. Ele poderia ser, por exemplo, um protonatário apostólico. Quem já viu isso na literatura brasileira? Em um livro famoso, Protonatário Apostólico. Hoje, praticamente, não se usa esse título. Mas se usa, existe muito o título de monsenhor e o título de cônego. Então, o título de monsenhor é um título de honra. Então, o monsenhor, ele é o capelão de sua santidade. Recebe do Papa esse título pelos seus trabalhos. Então, normalmente, quase sempre, na verdade, são padres idosos, padres que serviram muito, que fizeram uma grande obra em favor do povo de Deus, em favor da Santa Igreja. Então, na hierarquia da igreja só existem três graus. O diaconato, o presbiterato, que é o sacerdote, e o episcopato, que é o bispo. Então, o diácono, o padre e o bispo, eles formam a hierarquia da igreja. Os outros títulos que você escuta são funções. Então, é pelo hábito que você, pela veste, que você diferencia esses títulos ou estas pessoas. Por exemplo, todos os padres, todos os padres diocesanos, ou seja, aqueles que pertencem à diocese e não pertencem à comunidade religiosa, usam a batina. Se ele não tem nenhum título, a batina dele é completamente preta. Se ele é um cônego, então a batina dele vai ter alguns detalhes que diferenciam das outras batinas. Se ele é um monsenhor, então a batina dele vai ter detalhes roxos. Uma faixa, a faixa que nós usamos muda de cor de acordo com os títulos também. O cardeal, a roupa, digamos assim, vou falar uma linguagem de gala dos cardeais, é a batina vermelha, toda vermelha, com a faixa vermelha. Então, ele usa o barrete, aquele outro chapéu, esse aqui se chama-se Saturno. Tem aquele outro quadradinho que se chama-se barrete. Então, no barrete existe também uma diferenciação. Então, o barrete do padre tem o pompom, aquela coisa que fica em cima, preto, do monsenhor, o pompom, a coisa que fica em cima é roxo, do cardeal, o barrete é todo vermelho e assim por diante. Apenas o Papa usa a batina branca. E agora você deve ter uma curiosidade, porque você já deve ter me visto aqui nos vídeos do canal com a batina branca. Então, para os países tropicais, e aqui faz muito calor, na África, no Brasil, na América Latina, nos países tropicais, é permitido que o padre de Ocesano use batina branca, porém com frisos pretos. Então, aqueles detalhes pretos que nós temos na batina, os botões, por exemplo. Então, o botão da batina do padre tem que ser preto. Então, somente o Papa usa a batina com tudo branco. A faixa branca, os botões brancos, a peregrineta branca. Então, o Papa usa tudo branco. Na verdade, não é branco, é uma cor chamada marfim. Então, não é exatamente branco, mas é próximo do branco.